O carnaval está se aproximando e os especialistas alertam para a necessidade de colocar a vacinação contra a covid-19 em dia e aumentar a proteção contra o vírus. As medidas de prevenção continuam, diante de um cenário com muitas aglomerações. O carnaval é uma festa que é da massa, da população. Então, como a gente precisa ter o cuidado de estar se protegendo? Se eu estou com sinais de doenças de transmissão respiratória, sintomas gripais, resfriado, eu não tenho que estar me expondo em lugares fechados, porque aí eu vou estar oferecendo risco para outras pessoas de contraírem-se por alguma doença de transmissão viral, como a covid, como a influenza, o rinovírus e outros vírus respiratórios. Segundo dados da CESPA, houve uma queda acentuada no número de casos e óbitos provocados pela covid-19 no Pará entre 2022 e 2023. Foram registrados mais de 185 mil casos e 1.235 mortes em 2022. Já em 2023, ocorreram mais de 9 mil casos e 110 óbitos, muito em função do maior conhecimento sobre a doença e a vacina. Pensando em aproveitar o carnaval com saúde, José Freitas reforça a necessidade de se cuidar. Os cuidados são os cuidados anuais, tentando manter em dia a vacinação, o período chuvoso chegou, então as vacinas são muito importantes para a população se manter saudável. Então, com as viagens de carnaval, esses períodos festivos, a gente procura os postos de saúde para poder manter a vacinação em dia. As pessoas têm que estar atentas ao calendário. Os grupos de risco agora com a situação do reforço da bivalente, eles têm que estar reforçando a imunidade a cada seis meses. Alguns idosos, pessoas imunossuprimidas, ou seja, que já têm doenças de base, que é justamente para estar reforçando essa imunidade, que ao longo de um tempo ela vai sendo diminuída. Então, é por isso que o Ministério recomenda no calendário uma série de grupos e os intervalos. Uns são anuais, outros são semestrais. E as pessoas têm que estar atentas para esses intervalos, para estar reforçando essa imunidade, e assim garantindo uma proteção sempre contra essas doenças de transmissão respiratória.